Sou um raio do teu sol Eu sim quando diz não Sou um pouco do teu nada Mas é teu meu coração Eu sou tudo o que quiser Teu princípio é o meio e fim Não importa o que vier Só quero ter você pra mim Eu só quero te amar Do meu jeito ou como sou Aqui só quero ser feliz Porque eu não sei pra onde vou Venha comigo Quero te dar meu calor Porque da vida o que importa É só o amor Venha comigo Quero te dar meu calor Porque da vida o que importa É só o amor O que importa é só o amor O que importa O mais importante é o amor E tá junto de quem ama também Sou um raio do teu sol Sou a gota do teu mar Sou uma onda que se move Se o teu vento soprar Sou a curva em teu caminho O teu sim quando diz não Sou um pouco do teu nada Mas é teu meu coração Eu sou tudo o que quiser Teu princípio é o meio e fim Não importa o que vier Só quero ter você pra mim Eu só quero te amar Do meu jeito ou como sou Aqui só quero ser feliz Porque não sei pra onde vou Venha comigo Quero te dar meu calor Porque da vida o que importa É só o amor Venha comigo Quero te dar meu calor Porque da vida o que importa É só o amor Só o amor Amor é o principal É o princípio, o meio e fim